Fala minha galera do canal Pepe Pantoja de Afuá Tomando uma água, uma aguazinha aqui Mostrar aqui pra vocês Uma água, vou mostrar também Eu tô aqui próximo Ao BS Bairro Capimarim E a dificuldade da água Encarnada, sempre a gente batendo Agora nós vamos apelar para os poços Não tem canação mais pra cá Lembrando que daqui pra frente tem 14 ruas ainda Até chegar no bairro Cidade Nova Tô dentro do bairro Capimarim ainda Vou mostrar aqui pra vocês A dificuldade que a gente tem Pra pegar a água É só virar a câmera aqui Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui pra galera Deixa eu virar, tá? Olha aí Cavar o buraco Pra poder chegar lá na água Descer aqui Uma escada aqui pra dentro Vamos lá descer Vou mostrar pra vocês aqui pra dentro Do buraco que eu tô fazendo Pra poder chegar na água Olha aí Já tá mais de 3 metros De profundidade E ainda tá começando a chegar Um pouquinho de água Aqui neste buraco Tá começando a chegar um pouquinho De água Vou cavar mais um pouco aqui pra vocês verem Vou pegar a minha drag aqui Cavar mais um pouco aqui pra vocês verem O sacrifício Que a gente passa pra pegar água Vou pegar aqui a draga Mostrei pra vocês aí Que grande dificuldade que a gente tem Pra captar água aqui no bairro Cafumarinho Muita gente tá fazendo poço Muita gente Tá cavando os buracos Pra poder Ter água no dia a dia Está aqui pra vocês Tanto de barro que já foi jogado pra cá Uma lata ali Muito barro mesmo Que foi jogado aqui pra poder Ter um pouquinho da água Um pouquinho de água Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês mais Como é que consegue captar água Aqui no bairro Cafumarinho É isso aí pessoal Então tá aí a dificuldade De mais de 2 mil famílias Aqui no bairro Cafumarinho Não é de hoje não Esse problema Ele Ultrapassa Duas décadas E a cada vez piorando mais Cada vez ficando mais longe Que A cidade tá crescendo Eu ainda estou no Cafumarinho Mas tem Como eu falei ainda há pouco 14 ruas pra chegar no final Entram no projeto Cidade Nova Aqui no bairro Cafumarinho Já tá difícil a água Imagine pro bairro Cidade Nova Que ainda não tem nem projeto E A comunidade inteira Nessa dificuldade Carregando água de noite Da beira dos rios Pessoal aí Nossos Pessoal aí que Acompanha o canal Dizem Mas o afuano é cercado por água É Mas Nessa época do ano Os igarapés secam todos E fica longe A água pra carregar E encanamento aqui Não tem Nós temos dois sistemas de água No bairro Cafumarinho Mas não funciona Funciona 10% Do sistema E o Cafumarinho Pra você ver Tem dois tamanhos Dois tamanhos Do bairro Cidade Do bairro Do bairro Centro Então É essa dificuldade Que eu quero mostrar pra vocês Aí Você que tá Acompanhando o canal Pra você Que sofre com essa dificuldade Também Aqui em Afuac Muita gente sofre com essa dificuldade Mas tem medo de mostrar também Aí prefere Ficar aí Captando água de poço De igarapé Mas não faz manifestação nenhuma Pra que Essa situação aí Seja resolvida Aí é risco de doença Risco De pegar bactéria Porque O pessoal serve desta água aí Pra tomar banho E também pra Pra cuidar das coisas Então tá aí É mais um vídeo Pra vocês aí